Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta. Então, no sábado e no domingo eu dou uma folgada aqui também. Mas de segunda a sexta eu sempre estou aqui nesse horário para tratar das perguntas e respostas. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E eu já já vou dizer para vocês quem é que vai estar conosco aqui respondendo as perguntas. Aliás, as perguntas podem ser mandadas para a gente através de qualquer um desses endereços que estão aí na tela. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então podem mandar para o nosso e-mail também. Qualquer uma delas, as perguntas serão sempre respondidas. Todas elas serão respondidas aqui no programa. Está bem? Então está. Eu às vezes começo a falar e vou falando e me esqueço do convidado aqui. Não, não, esqueço. Convidado não dá para esquecer. Bom, hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. Como eu disse para vocês. E eu tenho o prazer de receber aqui no programa o doutor Pedro Verde. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Graças a Deus. Que bom estar de volta depois de uma temporadinha na praia, né? É bom, né? Eu fiquei um tempinho na praia porque eu aproveitei o recesso e já fiz tudo junto. Prontamos juntos aqui, graças a Maria Lúcia. E a gente já prontou e já conseguiu fazer tudo. Mas estamos aí de volta, né? Vamos lá. Mais um ano de prestação de serviço aqui para os nossos telespectadores. É verdade. Então, vamos lá, doutor. Eu já vou até colocar os óculos aqui porque o programa de perguntas e respostas tem esse objetivo, né? A gente trata de responder as perguntas. A gente não. Quem trata de responder as perguntas é o advogado que está aqui conosco. Então, a primeira pergunta, doutor Pedro, é da Jéssica. Ela diz o seguinte. Sou solteira, sem filhos e tenho bens. É vantagem fazer um testamento para meus sobrinhos ou não? Irmão, vai facilitar a vida deles quando eu falecer? Pergunta a Jéssica. Bom, a primeira questão que é importante esclarecer é que tem que verificar se ela tem pais vivos. Porque os pais também são herdeiros necessários. Então, caso ela tenha genitores, pai ou mãe, eles herdam tudo. Tudo. A não ser que ela queira testar uma parte, enfim. Mas eles são aqueles herdeiros necessários que é o companheiro ou esposo, esposa, os filhos e os ascendentes. Algumas pessoas não sabem disso. Se ela não tiver pai nem mãe, este irmão, automaticamente, ele é o herdeiro. O primeiro a suceder ela, na falta dos irmãos, são os sobrinhos. Ela pode dispor. Eles não são herdeiros necessários. Então, ela pode dispor livremente da integralidade do patrimônio para eles, da forma como ela quiser. Não vai facilitar no sentido de evitar o inventário, porque o inventário, ele é necessário ser feito, mesmo com o testamento. O testamento, ele é apenas para direcionar para quem se quer que vá determinado o bem ou a totalidade do que se pode dispor. Mas não vai liberá-los de fazer o testamento depois. Primeiro se abre o inventário e demanda um processo, precisa de um processo de confirmação, perdão, se abre o testamento e é um processo judicial de confirmação do testamento. Para ver se realmente respeitou a vontade dela, se ele cumpre os requisitos legais e depois se faz o inventário. Então, o facilitador, que é a questão principal dela, seria o seguinte. Ela vai poder destinar o que ela quiser e quanto ela quiser para cada um. Isso sim. Se for indiferente para ela, ela não precisa fazer nada, esse irmão automaticamente vai ser o herdeiro dela. Se ela tiver dois irmãos, serão dois. Se ela tiver três, serão três. Se ela tiver só esse, será ele. Caso ele venha a falecer, serão os sobrinhos. Então, ela só vai testar se ela quiser. Ah, deixo essa conta para o sobrinho tal. Deixo a quantia de tanto para o sobrinho tal. Deixo o carro para o irmão. Só isso. Porque o inventário vai ter que ser feito de qualquer maneira. Ela pergunta aqui, bem taxativamente, que ela tem sobrinhos e um irmão. Foi isso que o senhor respondeu aqui, não é? Se ela tem um irmão e se os sobrinhos são os filhos do mesmo irmão, para ela deixar para os sobrinhos, então ela tem que fazer o testamento. Se não, é o irmão que herda. Está certo. A pergunta agora é a da Débora. E ela diz o seguinte. O que fazer quando o meu ex-marido não paga a pensão alimentícia para o nosso filho de seis anos? Aí a Débora diz aqui algo muito importante. Não tenho condições de pagar um advogado. E daí, doutor? Bom, vamos à questão jurídica em primeiro lugar. Se já há uma decisão que fixou esta pensão, ela tem que ingressar com um processo de execução. Que é um processinho bem mais rápido, que pega aquela decisão que já existe, que fixou a pensão. E o pai, ele é citado para pagar em três dias. Se não pagar, já é executado, penhora até a prisão, se for o caso. Se não há um processo, tem que ser ingressado, então, com um processo para fixar essa pensão. E ele vai ser também citado para pagar. Agora, ou seja, demanda um processo judicial. Os dois casos. Se ela não tem condições, como ela se refere, ela vai ter que recorrer à Defensoria Pública. Ela pode se dirigir à Defensoria Pública na cidade que ela reside. Vai receber um atendimento, vai contar, relatar qual é a situação dela. Eles vão pedir uma série de documentos e vão marcar um retorno para ela e vão fazer a ação. A Defensoria Pública tem muito trabalho, porque é, infelizmente, pouca gente para demanda. A demanda é muito grande. Mas, eles atendem a essas questões que envolvem direito de família, especialmente questões alimentares, de pagamento de pensão, crianças. Elas andam um pouco mais rápido. Então, eu sugeriria que ela fosse na Defensoria Pública do município dela, que eles vão dar toda a orientação e dar o encaminhamento necessário. Ela não vai ter nenhuma custa, nenhum gasto. Que bom. A pergunta agora é do Doutro. E ele diz o seguinte, quando posso pedir para deixar de pagar a pensão alimentícia de meu filho? Ele já fez 21 anos e não estuda mais, ele só trabalha. Essa é uma dúvida que é importante fazer um esclarecimento. A maioria das pessoas, elas têm uma ideia de, ah, completou a maioridade ou completou 21 anos, não recebe mais pensão. Não, não é tão simples assim. O pagamento dever alimentar, o direito de receber alimentos, a pensão alimentícia, ele existe enquanto aquele filho demonstrar que tem necessidade. Mas, o que é necessidade? Por exemplo, hoje em dia, os jovens estão demorando mais para conseguir se colocar no mercado de trabalho. Eles não apenas se formam ou fazem um curso técnico e já conseguem um trabalho. Às vezes, demandam uma especialização, estudar um pouco mais tempo. Então, o dever de pagar, ele passa hoje em dia dos 20 e poucos, pode passar até dos 25 anos. Só que ele trouxe um elemento importante. Esse filho não está mais estudando e já está trabalhando. Então, imagina-se que ele se sustente e que ele não resida mais com pai nem mãe. Então, se ele se sustenta, o pai pode entrar, sim, com pedido de exoneração desses alimentos ou, em muitos casos, se revisa, se diminui. Essa pergunta seguida vem aqui no programa e a gente diz. Eu dou sempre esse exemplo. Imagina que esse filho começou a trabalhar e ganha mil reais. Esse pai pagava mil e quinhentos de pensão. Baixa para quinhentos, porque o filho já faz frente a mil reais com a sua remuneração. Pelo relato, pelos elementos que ele trouxe, me parece que sim, esse filho não necessita mais da pensão alimentícia do pai. Então, é uma ação de exoneração de alimentos que ele tem que encaminhar. E ele sempre tem que entrar, ele não pode parar, simplesmente parar ele. Tem que entrar no processo de exoneração. Não pode, porque pode sofrer a situação que eu referi na pergunta anterior, o processo de execução. O processo de execução de alimentos. Então, tem que, assim como é fixado em juízo, ela tem que ser exonerada também mediante um encaminhamento, que pode ser em cartório. Sendo maiores, pode ser em cartório. Se o filho já é maior, tem 21 anos, pode ser feito em tabelionato, então. Pode ser feito, se for um acordo. Porque pode ser feito um acordo, caso o filho concorde. Agora, caso ele não concorde, ele tem que entrar com o processo judicial, o pai tem que entrar com o processo judicial e demonstrar. Olha, o meu filho já trabalha, já ganha o suficiente para se sustentar, então eu quero cessar o meu dever alimentar. A próxima pergunta é do Júlio. E ele diz o seguinte, Pode, pode sim. Vamos relembrar um pouquinho o que eu respondi na primeira pergunta ali. E que a gente sempre fala que é um esclarecimento importante, que as pessoas não têm tanta clareza. Todas as pessoas podem dispor de 50% do seu patrimônio para quem quiser. Os outros 50% vão para os herdeiros necessários. Pai e mãe, marido e marido, ou companheiro e companheira e filhos. No caso, ele só tem as irmãs. As irmãs só herdam na existência desses herdeiros necessários, e se ele não testar para outra pessoa ou para quem ele quiser. Eu sempre dou um exemplo, pode testar para Santa Casa. Era uma coisa que antigamente se fazia, era muito comum. Então ele, na ausência de herdeiros necessários, mas tendo herdeiros facultativos, que são as irmãs, ele pode sim, se ele quiser, fazer um testamento, deixando a integralidade dos bens dele para essas amigas, ou para quem ele quiser. Pode sim. Pode então, ah, quer dizer que se eu tenho um dinheiro lá, eu não tenho, mas vamos desadmitir que eu tivesse um dinheiro, eu posso deixar para uma amiga, sem problema nenhum. Pode, pode. Que bom. A próxima pergunta é da Diana. Ela diz o seguinte, meu ex-marido não paga a pensão da minha filha de 10 anos. E ela quer saber aqui, a Diana, o seguinte, posso impedir a visita dele? Não, não pode. Uma coisa não tem, uma questão não tem relação com a outra. Porque esse pai não paga pensão para ter, para exercer o direito de pai, para ter o direito de convivência com essa filha. Então uma questão, ela não invalida a outra. Ele tem o dever, sim, de pagar os alimentos, e essa filha tem o direito de receber, porque é o sustento dela. Mas ela, a mãe não pode impedir. Inclusive é uma questão muito delicada, porque esse pai pode alegar, pode levar isso ao judiciário, num processo que ela está praticando alienação parental, obstando a convivência dele. Qual é o motivo que ele não paga? Talvez ele esteja impossibilitado nesse momento ou não. O ideal é ela entrar com o processo para fazer a cobrança desses alimentos, mas o direito à convivência, ele, mais do que um direito do pai, é um direito da filha de ter a convivência desse pai. Então ela não pode, não de forma alguma, obstar a convivência da filha com o pai. Doutor Pedro, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje eu estou tratando de direito de família e sucessões. Estou conversando aqui, com muito prazer, diga-se de passagem, com o doutor Pedro Verde, que, entre os seus milhões de coisas, ele morou na Luísa Rossetti. Então, atravessa o Rossetti, faz parte da minha infância também. Só que eu sou muito mais velho que o doutor Pedro. Mas o que eu vou fazer? É a vida. Doutor Pedro, eu tenho aqui a pergunta de uma anônima. Ela diz o seguinte, E daí, doutor Pedro? Delicado, delicada questão, né? Mas sim, qual é o encaminhamento necessário? A nossa telespectadora tem que entrar com uma ação de investigação de paternidade, que o pai vai ser compelido a fazer um exame de DNA, uma vez provada a paternidade. Então, ela se torna legalmente, reconhecida legalmente, documentalmente, filha desse pai, e, consequentemente, tem direito à herança, como os outros filhos. A nossa Constituição, de 88, ela já trouxe esse princípio, um dos princípios basilares do direito de família, que é a igualdade entre todos os filhos, indiferente de ser fora do casamento ou não ser. O termo ilegítimo é muito pejorativo, a gente não se usa mais hoje em dia. Mas... Tem muita gente. Sim, sim, não. O leigo utiliza, mas nós, os atuantes da área de família, a gente não usa mais porque ele é pejorativo. Mas ela não precisaria esperar o falecimento. Mas existe a possibilidade, sim, de investigação de paternidade pós-mortem, que é recolhido o material genético, é feita a investigação. Então, essa é a via, a investigação de paternidade e, consequentemente, a habilitação na sucessão impede igualdade com os outros filhos. Só que é importante eu fazer um esclarecimento, que é uma questão muito atual, que nós, que somos acadêmicos da área, se debate muito. O que acontece? Tem pessoas que têm um pai biológico, mas tem um padrasto ou um pai afetivo que constou na certidão de nascimento em algum momento ou foi reconhecida a filiação socioafetiva, que existe hoje. Um padrasto pode, voluntariamente, ser reconhecido legalmente como pai daquela... do indivíduo que ajudou a criar. Essas histórias são muito comuns, se repetem cotidianamente. casos como esse, a questão da herança é um pouco complicada, porque se ficar evidenciado que a pessoa está indo atrás apenas para receber o direito à herança, uma paternidade socioafetiva, ela se sobrepõe. em resumo, falar assim, curto e grosso, não, tu já aceitaste um padrasto como pai, porque agora tu está indo atrás do teu pai biológico, é para receber dinheiro? Então, curto e grosso, isso de uma linguagem bem coloquial para que entendam. Isso é muito debatido atualmente, esse é um caso em que se diz, se defende que não teria o direito à herança. Ela dá a entender que ela não tem uma figura de pai na vida dela. Então, ela pode, poderia, ingressar com reconhecimento de paternidade e se habilitar em todos os direitos de herança que os outros filhos também têm. Como as perguntas, ela vem, não com a integralidade dos elementos, é importante que eu faça um esclarecimento, se for isso, se tiver essa, então só para ela entender como é que funciona. Mas é o caminho, a investigação de paternidade. Isso mesmo que o nome do pai dela não conste na cidade de nascimento dela? Claro, a investigação de paternidade, ela é uma ação que ela tem o poder de fazer, de inserir o nome e, inclusive, sobrenome. Que coisa boa. Bom, a dona Luísa era que era alterar o regime de bens do meu casamento, diz ela. Posso fazer isso sozinha ou meu marido também precisa fazer parte do processo? Pode ou não pode, doutor? Não, não pode. A alteração de regime de bens é um processo judicial, não litigioso, então é um requerimento que ele demanda. Um pedido encaminhado por ambos, então o primeiro pré-requisito já responde a questão dela. Ele é encaminhado por ambos, ele passa por uma análise judicial, o juiz vai olhar e vai chancelar, vai analisar aquele pedido, vai chancelar, porque ele tem que ser demonstrado que não há prejuízo a terceiros. Por que estão querendo alterar o regime de bens? Será que é para algum bem não ficar no nome, não comunicar com o cônjuge ou um dos cônjuges que daqui a pouco contraiu uma dívida? Então tem que demonstrar ausência de prejuízo a terceiros. E um quarto elemento é motivo relevante. Esse elemento é criticado hoje em dia pelos estudiosos de família, porque se são questões patrimoniais, e se está demonstrando que não há prejuízo a terceiros, por que eu tenho que justificar? A gente defende que é uma interferência na minha esfera privada, mas é um processo judicial que encaminhas, o judiciário vai verificar se os requerentes da alteração não têm dívida, se não vai prejudicar ninguém, e aí eles vão dar ok e vão fazer a alteração do regime de bens. Mas ela não tem como fazer isso sozinha, o pedido tem que ser encaminhado pelos dois. A senhora vai ter que conviver mais um pouquinho com o seu marido aí durante esse tempo, principalmente. Conversar com ele, ver se ele topa, né? Claro. Pode ser que ele tope mais até, né? Porque ele não crie problema nenhum. A pergunta agora é da dona Natália. Meu ex-marido não paga a pensão dos nossos filhos há três meses. Posso pedir a alienação dos bens dele para que as crianças recebam o que têm direito? Pergunta da dona Natália. Pode sim, a alienação dos bens é uma das consequências de uma execução, qualquer natureza de execução alimentar ou não alimentar, mas como na questão anterior, se não tem pensão fixada, se é um valor que ele paga de boca, ela tem que entrar com a ação para fixar a pensão e depois chegar no processo de execução ou executar uma ação anterior, uma decisão anterior que ela tenha que fixar esses alimentos, primeiro ele vai ser oportunizado que ele pague voluntariamente, em não pagando vai ser requerido penhora sobre valores que ele tenha, em não havendo valores, aí sim serão penhorados bens. Automóvel, imóveis, tem uma ordem, a legislação prevê uma ordem conforme a liquidez. Dinheiro é mais fácil de ser encontrado e acessado por quem cobra do que um carro. Depois do automóvel vem os imóveis. Então sim, se ele tem imóvel no nome dele e não tiver valores, não tiver um veículo, ela vai conseguir penhorar esse imóvel e levar a leilão e o fruto desse leilão vai pagar essa dívida alimentar. Mas é um processo que demora um pouquinho mais, então sempre é melhor tentar encontrar algum valor. Depois um veículo, é bem comum, é bem comum conseguir penhorar veículos, os veículos vão a leilão e na maioria das vezes, quando se penhora um bem, aquele devedor vem e paga para não perder o bem. Então é uma... acaba tendo um efeito psicológico. E sempre tem também o rito da possibilidade de requerer o rito da prisão civil, que é uma opção de quem está cobrando. Então ela pode requerer a prisão desse pai, ele é intimado para pagar em três dias sob pena de prisão. E pela minha experiência, a prisão também tem um efeito psicológico muito favorável ao quem está pedindo os alimentos, porque eles veem aquele mandato de prisão e vão correndo pagar. Dão um jeito e pagam a pensão. Que coisa séria, né? Eu, quando falo aqui no Direito de Família e digo que há algo extremamente importante dentro do programa, é porque envolve tudo, envolve as pessoas em si, marido, mulher, filho, enteado, sei lá, qualquer coisa, né? Por isso que o Direito de Família é algo extremamente importante aqui no programa. Então tá, vamos lá para a pergunta do Martinho. Sou separado há mais de 20 anos, mas nunca fizemos o divórcio ou qualquer tipo de separação legal. Há mais de 10 anos vivo com minha companheira e temos dois filhos juntos. O relacionamento que temos é uma união estável. Mesmo eu não sendo divorciado, posso fazer o registro dessa união em um cartório? Pode, doutor? Não, não, ele não pode. Um dos documentos que vão pedir para ele, quando ele encaminhar uma escritura de união estável, vai ser a certidão de nascimento e a certidão de casamento anterior para provar que ele é solteiro. No caso, ele não é. Ele é casado ainda, no papel, embora esse casamento não tenha mais efeitos legais patrimoniais. Então ele precisa antes se divorciar, senão ele não vai conseguir encaminhar. Ele tem que se divorciar, a documentação vai ser averbada nas certidões dele, o divórcio, aí sim ele vai poder regularizar essa união estável. Ao menos uma questão para ele ficar tranquilo. No momento em que ele se separou, de fato, da ex-esposa dele, a comunhão patrimonial cessou. Então, no momento em que se sai de casa, grosso modo, não existe mais comunhão de vida, consequentemente, tudo que foi adquirido após a separação, de fato, não é mais comunicável. Então ele só precisa regularizar legalmente o divórcio para poder encaminhar a união estável em um tabelionato. Isso pode ser feito em cartório? Sim, sim, pode ser feito em cartório. Tanto o divórcio, se são maiores, obviamente, e capazes, não tendo filhos menores, quanto a união estável. Doutor Pedro, eu vou fazer a última pergunta do programa de hoje, mas eu vou lhe dar um tempo fantástico, o senhor vai ter um minuto para responder a pergunta. A pergunta é de uma norma, eu estou para casar e tenho dúvidas em relação à herança que recebi dos meus avós. O meu futuro marido terá direito a essa herança? Devo me precaver e deixar tudo no meu nome antes de casar? Pergunta anônima. É muito bom ver quando os telespectadores trazem essas dúvidas antes de fazer um movimento, porque geralmente as pessoas procuram os advogados ou trazem as dúvidas aqui com a bronca já instalada, ou com o problema já feito. Então, primeira questão, vou imaginar que ela não tenha uma união estável ainda, que ela vai casar, ou daqui a pouco ela tem uma união estável, não sabemos. O que acontece? Herança não se comunica. Então, se eu recebo uma herança, mesmo estando casado já, se eu recebo uma herança do meu pai e da minha mãe, ela é minha, ela é particular, porque não foi adquirida onerosamente durante a união. Então, ela é minha, ela não vai se comunicar. Na eventualidade de eu me separar ali na frente, esse bem não será partilhado. Então, ela não precisa se preocupar em colocar no nome dela, porque a herança é particular dela. Agora, ela tem que ter consciência de que em ela falecendo, esse marido herda esse bem. Então, caso ela não queira que ele herde, ela tem que fazer um testamento, um planejamento sucessório para destinar a sobrinhos, ou quando ela vier a ter filhos, aumentar a participação dos filhos. Mas, ela não precisa se preocupar em deixar a herança no nome dela, porque a herança é dela, mas a solução dela seria casar no regime da separação de bens. Nada vai ser comunicado. Casa pela separação de bens, cada um fica com seus bens, não tem comunicação no caso de divórcio. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Eu tive o prazer muito grande de conversar hoje com o doutor Pedro Verde, que tratou desse assunto extremamente importante, que é o direito de família e sucessões. Lembrando que amanhã eu estaria de volta aqui, nesse mesmo horário. Muito obrigado a todos vocês e até lá. Música